E aí meus assistidores, estamos aqui para mais um vídeo massa no chanel Onde eu e vocês vamos dar uma observada aqui no lançamento de como vai ser o Drives Jobs Online Simulator Vamos ver o que é que vai vir aí de novidade, o que é que a gente já vai gostar e não gostar de cara Cabeça de manga chupada, véi Já estou com o meu smartphone aqui e eu e vocês vamos ver aqui mais ou menos um jogo que vai sair Que é da Dynamic Games, que é a mesma que criou o World Bus Simulator e o World Truck Simulator É, vamos lá, vamos dar o play aqui, né Antes de dar play eu já estou vendo aqui, ó Com a garagem, né, claro E um 1620 baú com a rosa de alumínio Vamos dar pra usar aqui, ó Logo de cara, a gente está vendo vários quadradinhos E pelo que a gente sabe, cada quadradinho desse Onde vai dar para modificar No para-choque tem dois Então um vai dar para mudar o para-choque E um pouco mais embaixo, acho que vai dar para colocar um bigodinho, né Vocês sabem o que é bigodinho, né A grade frontal ali Onde tem o símbolo da Mermaid James Também tem um no capô Esse capô está meio feiozão lá em cima Tem um quadrado O 1620 não é Mas tentou modificar para dizer que não é Mas a gente sabe que é Tem um ali no paralão Não sei se é para botar rodoar Você sabe que é rodoar a mangueirinha lá Para que enche os pneus Para manter calibrado No teto, com certeza ali vai ser aquele quebra-vento Para caminhar o baú, né E eu estou ficando meio feio aqui Melhorou, velho Sei lá Vamos lá, dá continuidade Teto Ah, já está colocando já, né Calma, meu filho Calma, você está muito avançado, cara Aqui a gente vê que ele colocou aquela grade nova, né A última grade saiu, né No 1620 Aqui não é um atrão Será que dá para transformar no atrão, velho? Essa aqui é a mais antigona Do primeiro 1620 de bomba Feio, pessoal Para-choque Para-choque já com farol de milha Não sei nem se existe E aí está sem o bigode, tá Só Tem esse aqui também Acho que ninguém vai botar isso aí, né Eu mesmo particularmente estou achando feio Aí, botou o bigodinho Foi bem ligeiro, espera aí Aí, ó Bigodinho Nessa Só que ele botou E o farol de milha ficou no para-choque Não existe isso Eu, pelo menos, nunca vi Ali, ó Botou a baliza A gente chama de baliza Essa ureiazinha ali Que nem um tatu Tá vendo? Preto ali, ó Protetor Escapamento Calma, velho Tá vídeo ligeiro Aí, ó Botou o protetor ali E não subir Para um cabelo não subir E dar um Tá ligado? Ó lá Onde sobe No estrive Depois chama de estrive Passou para o outro lado Diretão Muito ligeiro Ele passou Parece Tá com vontade Aí, ó Diretão com duas saídas Fake Só a peste Se ele puxasse lá para trás Botasse as duas saídas Gera mais ideia, né? Tancão Cromado Messa Olha o sol Aí, quando o sol vem Aí Minha cara fica Meia Lanterna Asp está muito ligeiro Esse vídeo Tu é louco Aí, ó Tem a do 1620, né? Scania Não dá para ver Volvo Muito ligeiro Lambeirão Esquim no baú Beleza Messa Dá para mudar a cor RBG Arqueamento Tá sempre Ele botou o máximo Quase não arqueou o caminhão Mas de boa Vários modelos de roda Brasileiro Até o cubo Olha Ixi Capinha de porca O gráfico está massa, velho Roda traseira Cubos Tem um bocado de acessório também, velho ETRD Se liga, velho GTS2 Se liga Calota Olá, Lambeirão E aí, Miss Dê o seu diagnóstico para nós Eu achei o jogo massa Não tinha visto ainda esse projeto Pelo que eu vi, tá massa Mas jogo de caminhão Que eu já falei milhões de vezes Não é só gráfico Não é só ter acessórios Vai ter um bom áudio Uma boa dirigibilidade Eita cá E tem online, né O nome dele está Drive Jobs Online Simulator Então vai vir online Então Bom, esses jogos assim Que vem Ixi, vai ser um lançamento Vai lançar Vai ser um jogo massa Aí quando lança Pronto, nunca mais atualiza Aí já estou imaginando Mais ou menos Como é que vai ser Não estou desejando Nem dizendo Já está botando gosto ruim Não, mas vamos ver Como é que vai ser Se ele é do mesmo criador Do WTDS E do WBDS Então ele vai ser parecido, né Porque muitas coisas Eles vão aproveitar Do outro jogo Com certeza Ninguém vai criar um do zero De deixar 100% A identidade do outro E criar outro Totalmente diferente Porém o que eu acho é isso Que vai ser massinha Vai ser online E o que falta Nos nossos jogos de caminhão Hoje aí Mobile É jogar online A gente já é limitado Por jogar no celular Já não tem tanta opção E o jogo offline Ninguém joga A galera joga um mês E nunca mais quer jogar E pronto E pra quem grava Perde a graça também Porque não tem o que gravar Nem jogo offline Então é isso aí Tamo junto E é nóis Valeu, um beijo Até a próxima E fui Tchau 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 Tchau